Tico rei de 80 que era para eu analis. Ei, olha para isto. Já começou? Puta que pariu, já, já. Entretanto fui comigo já. Ando a passear aqui no mapa. Um por baixo do vélo. Dois em baixo. Deixa, deixa, deixa. Vou ficar aqui no sniper. Ok, fica. Ah, está o Mickey. Já caiu na ratoeira. Este não sabe. Costas, costas. Dois na minigun. Ah, está o Mickey atrás de mim. Mataram-me na mini. Estou ao pé do belt já. Belt agora. Estes aí choque. Opa, opa. Como é que estes queres me matar nas costas? Apenhou o belt e perdeu. A sério? Vocês perderam o belt, os dois? Olha, olha, claro. Eu estava em cima do belt e morri das costas. Eu estava lá. Eu estava lá. Eu fui-me embora. Para não vos spamar para cima. Boa. Sou eu, sou eu. Sou eu que estou nos rockets. É um gajo nos rockets. Boa. A que tempo é que está o belt? O belt está ainda agora aos 10. Opa, foda-se. Então estou a levar com um e levo com o outro das costas. Olha o belt. Vai sair agora. Eu estou a distrair o Nux. Vão lá ao belt. Foda-se. E apanha-me o belt mesmo. O God já deu uma grande trepa. Pois foi. Olha lá o armor. Vai. É para isto. Toma lá. Vinga-se. Aí, Hammer. Uma Sniper. Uma Sniper. Está um no belt. Já está lá um. Uma Sniper. Ei, Miró. Pega-me aos 9. Pega-me aos 9. Já estou no arma. Foda-se, mata-o-me. Até o Nux. Poxa, Rai não. Ei, aqui há a espera de uma arma. Vem este ladrão. Cuidado! Ei, matei. Tô com dois no Sniper. Toma, toma a Sniper. Olha daí! Tem aqui, tem aqui. Tem eu o armor. Não! Ah pá, foda-se. Aí vá. Só para fazer outra kill. Ai, o que... Tem aí o belt. Boa. Estou no armor já. Foda-se que é para tudo do caralho, mano. Foda-se. É aqui, olha pra aí. É... É... Oh, isto parece... Oh, mano. Foda-se. Mas vale o outro. É que nem sequer estou a jogar. Estou no outro modo. Uma subida a Sniper. Escala os Rockets. 1-1 hoje. Foda-se. 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 E aí, mano. Ai, é, mano. É, mano. Peguei o Armour. Ok. Um a subir a Sniper. Morri no Belt. Apanhei. O Nux olhou o Belt. Apanhei o Belt aos... Andou o Armour, andou o Armour. Um no nojo. Está morto. Andou o Armour. Olha o Armour. Agora já apanhei os Belt. Desculpa lá. Foda-se. Está aqui, está aqui. Está morto. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Você se está bem. Olha o Belt. Estou a sepamar a Sniper. Não tenho armor. Vim ao belt. Apanhei. Estão no nojo. Pô, desce. Mesmo com ela em cima dos cornes, mano. Pô, desce. Melhor armor. Vocês apanhem logo o armor, senão o coiso vem e vai apanhar logo. Não está de cerimónias. Boa, boa. Entra, gotcha. Boa, boa, gotcha. Boa, boa, boa. Apanhei. Apanhei aos 28 por aí. Boa. Boa. . O que é isso? Deixando a flaca. Pelta agora. Matou-me o Nukes no belt. Está lá o belt. Apanhei. Quase que mata este gajo. Este gajo é maluco. Está lá o armor. Não, ele apanhou. Costas. Foda-se que piso, mano. Melhor belt. Apanhei o armor. Está um na Reaper. Um na Reaper. Malharam eles. 37, 42. Está morto. E é pedido. Não, não é? Não, não é? Não, não. Não, não. A Miki tá a sorra na sniper. Tem a rowbelt. Ok. Tem a rowbelt, a próxima. Amor, tu nooks? Tem um, tem um, tem um. Boa. Tchau. Estão dois na flak. Matei os dois. Apenhei o belt. Boa, adivino. Tinhas o belt ou não? Ei caralho, foda-se. Olha ainda o matei. Foi com as pedrinhas. Boa. Olá, choque. Tens ai choque, tens ai choque. Tem uma arma. Queres arma? Não, não, deixa de estar. Um no nós, um no nós, um no nós. 51 belt. Vou chegar. Vem ai. 56. Estão uns três no árvore. Man, como é que um rocket bate no pé? É. Ah, caralho. Boa, adivino. É o... O John Martelo. Melhor belt agora. 56. Apanha, apanha. A um, próximo. Ah, caralho. A um, próximo. Sniper. Olha, está-me ali acampado no nojo. Eu adivinho. Não, tu não. O Gotts é que chegou mesmo para a frente. Foi por sorte, não morreu. Eu até venho do corredor. Eu até venho do corredor. Como não? Tenho uma arma. Olha o belt agora, ao zoom. Olha, apanha, apanha, apanha. Foda-se, apanha. Apanhou o ponto. Foda-se, apanha-o. Foda-se, apanha-o. E matou dois gajos. Foi mal jogado, da minha parte. Posicionei-me mal. E mata-se o Miki. Tenho a dar... O Nuxe no Armor. Não, não. A pistola, a pistola. A pistola, a pistola que eu matas logo. O Nuxe. O Nuxe. O Nuxe. O Nuxe no X. O Nuxe. A 10 e o Nuxe. V�ençoe. Um. 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 Os Feliz. Você foi um ganho. Um. Sass. Um. a presença de vocês normal né e sabes que há um período que é o planalto